Caramba, hein? Caramba! Fazia muito tempo que eu não postava vídeo de cyberpunk aqui. E como o meu detonado ficou prejudicado devido à quantidade de arquivos gravados que eu perdi, eu resolvi fazer outra coisa. Eu vou ficar postando dicas de lugares interessantes que eu encontrar, algum trabalho ou alguma coisa aleatória que eu encontre, não só local, mas de repente até alguma quest, alguma coisa nesse sentido. É que nesse jogo eles não usam o termo quest, o termo missão. É mais trabalho e serviço, mas de qualquer forma vocês entenderam. Se eu encontrar alguma coisa legal, eu trago aqui. Como é o caso disso que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu resolvi ficar subindo nos telhados de Night City. Eu estou em Japantown, em Westbrook. E tinha umas escadas dessas laterais bem comuns em edifícios americanos. Quem assistiu poucos filmes americanos já deve ter visto isso em vários prédios ou mesmo seriados. E aí eu fui subindo as escadas e cheguei aqui. E eu encontrei uma chopana em cima do telhado. Isso daí você vai ver muito em Night City. Essas chopanas, essas favelas em cima das torres, em cima dos telhados. E, curiosamente, essa especificamente que eu vou mostrar agora, estava cheia de Eurodólares. Cheia de ads. Eu acho que eu cheguei a pegar 1.500 Eurodólares. Quem joga Cyberpunk sabe bem que o máximo que você consegue encontrar são notinhas espalhadas de Eurodólares. Você pega ali 30, 70. Quando você pega muito, você pega uns 200. Eu, se eu não estou enganado, peguei 1.500 ou próximo disso. Essa gameplay que vocês vão ver agora, eu já tinha pegado, acho que 1.000 ou 700. Então vocês vão ver, vocês vão me ver pegando o restante. E eu vou mostrar pra vocês no mapa onde fica e como vocês fazem pra poder chegar aqui. Como vocês fazem pra poder chegar aqui e... Eu vou mostrar no mapa onde fica e como faz pra vocês chegarem aqui onde eu estou pra poder pegar esse dinheiro. Mas tem o seguinte. Mas antes de eu falar, deixa eu mostrar aqui no mapa. Então vocês estão vendo aqui, Westbrook. A região de Westbrook. E aqui especificamente é Japantown. Eu vou dar um zoom in aqui pra mostrar pra vocês. Japantown. E vocês vão chegar próximo a essa torre aqui. Só vim próximo a essa torre. Olha aqui onde eu estou. Eu estou perto dessa boquinha aqui, que é uma prostituta. Então vai ter um prédio. Uma torrezinha. Não é essa torre aqui, se eu não estou enganado. Não é essa megatorre. É um outro prédio ali próximo dela. Tá vendo? E aí vocês vão vir aqui. E vão subir até esse telhado. Tá aqui, ó. Vamos subir por essa escada amarela. Dá pra vocês irem pulando pra esses outros telhados pra cá. Eu vou dar um geral aqui, ó. Pra vocês verem. Tem até... Essa estátua aqui, ó. Deixa eu chegar aqui. Tá vendo? Tem essa highway aqui, ó. Eu vim lá de baixo. Bem lá de baixo, tá? E fui subindo pelas escadas laterais. Eu vou mostrar melhor essa área externa daqui a pouquinho. Tem uma prostituta ali, vocês viram. Mas vamos lá. Vocês vão subir, vão subir, vão subir. Aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o limite da escada lateral. E aí vai ter essa casinha aqui, ó. Essa chopana. E aqui vai ter esse camarada morto. E vai ter um monte de Eds aqui no chão. E olha só. Esse cofre aqui, pra mim, tinha 579 dólares. Fora o dinheiro, como eu disse pra vocês, que eu já tinha pegado no chão. E aí, ó. Peguei essa calça que eu peguei dele. Essa calça lendária que eu peguei dele. Eu tô usando ela até hoje. Ela é excelente. Eu tô usando essa calça até hoje. Essa gameplay que vocês estão vendo, tem uma... Deve ter o quê? Umas duas semanas já que eu joguei. Eu acho que eu tava de férias ainda. Tem uns 20 dias, quase três semanas que eu joguei. Mas, enfim. E olha só. Com ele, tem 839 dólares. Ele tem 839 dólares. Tinha 500 e poucos no cofre. Fora os Eds que estavam no chão que eu peguei. Eu não sei se as quantidades são iguais, ou se elas são um pouco aleatórias. Mas, de qualquer forma, mesmo que sejam aleatórias, eu acho que se vocês chegarem aqui, vocês vão conseguir pegar uma quantia bem próxima da minha. Talvez um pouco menos, talvez até um pouco mais. E aí vai tá essa... Se eu não me engano, ela é uma boneca. Esse cara é uma boneca. Boneca é o nome que eles dão pra garotos e garotas de programa em Night City. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Deu uma bugada aqui no meu personagem. Olha a calça que eu peguei lendária. Olha que maneira. Ela vem com vários perks aqui, ou vários buffs. Vem com armadura. Vem com 30% de acerto crítico, mais armadura. Eu ganhei muita armadura com essa calça. Só tô usando, como eu falei, até hoje. Aliás, eu acho que eu até já mudei de calça. Mas, fica de dica pra vocês virem até aqui e pegar essa quantidade de dinheiro e todo esse equipamento. Acho que esse casaco eu peguei com cara também. Olha que casaco da hora. Muito legal, hein? Essa jaquetona aqui da Moxis. Eu tô com essa bandana aqui, mas eu também já tô com um negócio pra cabeça. Já tô com um negócio novo. Vou ver se foi o taco de beisebol que tava com ele também. Eu acho que vale a pena vocês virem até aqui onde eu falei. Agora, mesmo que vocês não explorem esse local aqui onde eu tô, se eu não tô enganado, esse local... Olha aí como é que fica. Essa calça é um pouquinho mais dourada, tá? Ela não é dessa cor aqui. É por causa da hora do dia, das sombras dos prédios que vocês estão vendo dessa forma. Mas, mesmo que vocês não viessem explorar aqui... E eu vou repetir isso sempre. Quem joga RPG, quando joga um RPG bem feito, ou um jogo de mundo aberto bem feito, como a Rockstar costuma fazer, por exemplo... Você precisa explorar. Se você quer curtir o jogo, encontrar coisas legais, você precisa adquirir o costume, o hábito de explorar. E, mesmo que vocês não explorem esse local aqui, como eu falei, se eu não estiver enganado, tem um trabalho pra vocês fazerem aqui. Ele vai trazer vocês pra cá de qualquer forma. Ou vai ter um daqueles eventos azuis, que eu não tenho certeza se são dinâmicos ou não. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Crimes, ou quando a polícia pede pra você defender um território, ou limpar um território de criminosos, podendo usar a força letal. Então, eu acho que vocês vão acabar chegando aqui de qualquer forma. Mas, se não tiver trabalho nenhum, nem evento, o que eu repito, eu acho que tem, mas vamos partir do pressuposto que não tenha, é só vocês seguirem o caminho que eu falei. Vocês podem ir subindo pela lateral do prédio, ou vocês fazem um outro caminho que dá pra chegar aqui, nesse telhado. E mais um ponto de referência que eu dou é essa estátua gigantesca que tem aqui em Diapental. Então, vocês já sabem que basta vir aqui, aonde tem essa estátua, que na lateral direita dela tem esse prédio. Beleza? Eu, como eu falei, eu vim por essas escadinhas laterais aqui, ó. Eu dei um jeito, eu fui lá de baixo, eu fui subindo, fui subindo, subindo, até chegar aqui. Enfim, essa era a dica de hoje, eu vou começar a trazer agora vários vídeos de cyberpunk, vou voltar a trazer, como eu falei, com dicas e coisas legais, trabalhos legais que eu fiz. O detonado, lamentavelmente, eu tive que abandonar por conta de... Eu já expliquei isso tantas vezes, não vou explicar de novo. Mas é isso, voltando com vídeos de cyberpunk pra vocês aqui, beleza? Vou dar um tempinho com a análise de trailer, porque eu fiz muitas análises de trailer, não vou parar, só vou dar um tempo. E, eventualmente, eu volto com elas. Eu vi que teve uma repercussão boa, a galera até gostou, Mas eu tô fazendo muita análise de trailer e eu tô vendo que... Há um certo... Há uma certa diminuição do interesse por esses vídeos. Então eu vou dar uma... Eu vou dar uma diversificada e depois eu volto com mais análises. Pessoal, por enquanto é isso. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo.